O que é isso aqui? O que é isso? Que é isso aqui? Quem é isso? Mano e Prousty Puta não tem cana Puta é sem visão Me não logra Olha se é um boas O tempo... Pronto não bate em casa Entende quando tem Tanto morto Quando você botar, me dá de terminar E é que suplicar para nos colaborar Com os unions, tenho unidade Uma harmonia tão bonita, exaltada Batei botão, tô com êxito Tinha um resultado dentro do sentido Me dá luta para minha prosperidade Me dá subi minha estadística Puta xuxa que saque da minha mão Mãe e prostituta, não te ganha Puta assim visão Me lhe logra, go up, sim, vou sustentar Pronto não vai te encarar Sem ter conto, tenho tanto morto Tinha um bom grande, me não pode ganhar Me gusta, vou vestuário Não tenho medo, me não tô maligno Um coração de piedra tá de ossos Mãe antecipa que o bloco vinha na minha lado Vamo, um bravo, e vou botão, sim, vim e espalho Me quita clapa, em mercado Vou botar clapa, vou escutar meu núcleo Puta xuxa que saque da minha mão Mãe e prostituta, não te ganha Puta assim visão Me lhe logra, go up, sim, vou sustentar Pronto não vai te encarar Sem ter conto, tenho tanto morto Mãe que dá notificado como que é bolerci Don't, don't, bom de editar pra passo comi Não lhe recar tão excessivo Meu sentimento não tá expressivo Sanga palma, que é que é da clave, chiquinha Tá pra dar que dominar Me riega na placa, Annelisa, style economista Um puta xuxa que saque da minha mão Mãe e prostituta, não te ganha Puta assim visão Me lhe logra, go up, sim, vou sustentar Pronto não vai te encarar Sem ter nem conto, tenho tanto morto